Olha só, a gente continua falando sobre isso, em Prudente, quem precisar de algum serviço de da Delegacia de Proteção ao Idoso precisa ficar atento a essa informação que a gente vai passar agora. Delegacia está em novo endereço. O repórter Rubens Nakato, ao vivo de Prudente, tem as informações pra gente. Nakato, ótimo dia pra você. Pra onde foi transferida a Delegacia? Ótimo dia pra você também, Casa Grande. Ótimo dia a todos que acompanham o SBT Interior. Essa delegacia foi agora, a partir dessa semana, a Central de Polícia Judiciária, que fica na Avenida Antônio Canhete, 835, Jardim Cambuí, aqui em Prudente. Essa delegacia era na região central aqui da cidade, mas pra saber o motivo dessa mudança, eu tô aqui com o doutor Sérgio, que é o responsável, delegado responsável. Doutor, por que dessa mudança? Bom dia. Bom dia. O objetivo primordial foi otimizar o trabalho da Polícia Judiciária, melhorar. São muitos atendimentos, doutor? Com certeza. Nosso volume de trabalho é grande e estamos buscando esse aprimoramento. Dá pra gente falar em crimes mais comuns contra o idoso, doutor, as penas pra isso? O leque jurídico é variado, mas o que predomina realmente é a lesão corporal e o maltrato. A pena chega a um ano de detenção. Orientações nesse caso, doutor, o que essas pessoas têm que fazer quando passarem por isso? Com certeza procurar uma pessoa que esteja habilitada a lhe dar assistência social e jurídica e procurar a DPI, Delegacia de Proteção do Idoso. Aqui em Prudente existe uma, ou nas cidades menores, a própria delegacia do município. Como o senhor disse agora, no CPJ, horário de atendimento, horário comercial, como é que funciona? O horário é comercial, de segunda a sexta, das oito, das oito. Se for à noite ou final de semana, favor procurar o plantão de polícia que fica no centro da cidade. Tá certo, doutor. Obrigado pela sua participação, pelas informações. Tá aí a dica, então, reforçando. A delegacia especializada do idoso aqui em Presidente Prudente passou agora para a central de polícia judiciária, que fica na avenida Antônio Canhete, número 835, no Jardim Cambuí. E o telefone para informações também é o 32219100. Casa Grande. Tá certo, Nacata. Um trabalho muito importante que é feito pela delegacia especializada em idosos e que deveria ser replicado para outros municípios da nossa região, porque é um trabalho muito sério e tem bons resultados no combate a esses maus tratos contra os idosos. Muito obrigado pela sua participação. Agradeço também ao doutor por participar do nosso SBT Interior.